9h16, sirenes de ataques aéreos voltaram a soar hoje na capital da Ucrânia depois de uma nova ofensiva russa, agora com mísseis. Aulas em uma escola foram conduzidas dentro dessa estação subterrânea de metrô. Vejam só, um local que se tornou refúgio comum, a gente está habituado a ver isso desde o início da invasão russa à Ucrânia. Sempre que há um caso de alerta na capital ucraniana, as pessoas correm para esse abrigo. Em entrevista à agência Reuters, a professora contou que quase um ano de guerra, os alunos já estão acostumados com a situação. Pelo menos três explosões foram registradas agora há pouco em Kiev. Há relatos de explosão em pelo menos outras duas cidades. Ainda não há informações sobre vítimas.